De onde vem esse dever de honrar a Deus publicamente? Leão 13 explica Os homens unidos pelos laços de uma sociedade comum não dependem menos de Deus do que quando tomamos isolamento Tanto como o indivíduo, a sociedade deve dar graças a Deus de quem obteve sua existência É por isso que do mesmo modo não é permitido a ninguém negligenciar seus deveres para com Deus E que o maior de todos os deveres é o de abraçar a verdadeira religião Não aquela que cada um prefira Mas a que Deus prescreveu e a que provas certas e indubitáveis Estabelece como a única verdadeira entre todas as sociedades políticas Não devem, sem crime, se conduzir como se Deus não existisse de nenhum modo Ou dispensar a religião como inútil Ou admitir uma conforme seu belo prazer